Em Curitiba, Fernando Baiano cobra a falta e faz. 1 a 0 o Inter contra o Paraná. Agora a falta é para o Paraná. A Geu deixa tudo igual, 1 a 1. Cruzamento da direita e Márcio vira o jogo. 2 a 1, Paraná. Depois da cobrança de escanteio, a Geu faz mais um. O Inter diminui com o Diogo Rincon, mas fica nisso. Paraná 3, Internacional 2.